Notícias de Piuí. Começou nesta quinta-feira os atendimentos no mamógrafo móvel expresso da vida aqui em Piuí. O mamógrafo ficará na Praça Doutor Avelino de Queiroz, a Praça da Matriz, até o dia 23 da próxima quarta-feira. Ao todo, serão realizados exames de monitoramento em 200 mulheres. E o repórter João Vítor Emanuel está lá na Praça da Matriz neste momento e vai nos trazer mais informações de como que as mulheres poderão realizar os seus exames. Olá, João. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Onda. Bom dia, Paulo. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Estou aqui na Praça Doutor Avelino de Queiroz, a Praça da Matriz, onde está localizado o mamógrafo móvel expresso da vida. E aqui do meu lado, secretária de saúde, Rosângela Guerra, que vai nos dar detalhes sobre esse ano, né, Rosângela? Essa vinda do mamógrafo pra cá, especialmente nesse mês de outubro, que comemoramos, outubro rosa, que é o mês de prevenção e combate ao câncer de mama. E nada melhor que ela pra falar com a gente, né, gente? Rosângela, obrigado por falar com a gente. Rosângela, eu lembro que ano passado, quando nós recebemos o Expresso da Vida, era destinado a mulheres da zona rural. Esse ano segue? Como que é? Houve mudanças? Bom dia, ouvintes da 100,3, né, é um prazer estar aqui com vocês. E não desmerecendo, todo ano, a gente, desde o primeiro dia de mandato, né, do doutor Paulo Cirineu, a gente sempre fez alguma coisa no outubro rosa a fim de conscientizar as mulheres, né, que têm que se cuidar, né, na prevenção, na educação e saúde, em todos os, lembrando que a gente existe, né, é o que a gente deixa, a gente um pouco, deixa, cuida de todo mundo e não cuida da gente. Bom, João, esse ano foi, assim, uma glória, né, a gente pediu ano passado, o ano passado veio, mas não veio em outubro, né, o Expresso pela Vida, que é do Hospital do Câncer, né, de Passos, da Santa Casa de Passos. Esse ano a gente pediu, o ano passado a gente pediu o Expresso e, por coincidência, né, glória a Deus, veio justamente em outubro, que é um privilégio pra nós, né. Lembrando que o Expresso, ele faz as mamografias na faixa etária de 40, 49, 49 anos, e, é, pras mulheres da zona rural, né, a gente não tem esse número de mulheres na zona rural, vai dar mais ou menos umas 120 mulheres, nós vamos complementar essas 80 com mulheres da zona urbana dentro dessa faixa etária. Perfeito, Rosângela. Você tem uma meta aí, pra ser atingida? É, dentro, o Ministério da Saúde, ele preconiza mulheres de 50 a 69 anos. Dentro dessa faixa etária, hoje, nós temos 14.400 mulheres. E, nós temos uma meta que a gente tem que fazer de 120 mulheres mês, né. Hoje, nós estamos fazendo 200 mulheres, né, nós não temos fila de mamografia. É, nós temos, é, nós estamos hoje, né, outubro, nós estamos fazendo o mês de setembro. Às vezes, muitas mulheres podem falar, ah, é mentira, eu não fui chamada. Gente, atualiza o telefone, porque a gente liga, não atendeu, a gente passa pra outra pessoa, né, pra outra mulher e, se voltar pra fila, vai voltar pra fila, né, como todo mundo, né, que é regulado e tudo. A gente dá muita prioridade à mamografia, né, e, assim, eu acho que a gente tem que pensar o que a gente tem que fazer, né. Como é preconizada essa faixa etária, a gente, essa faixa etária de 40 a 49 anos, Por que essa faixa etária? Porque é o maior número de câncer dentro dessa faixa etária, né, então, é um privilégio, né, esse estresse pela vida estar vindo dentro dessa faixa etária e estar atingindo as mulheres e é importante que essas mulheres que estão fazendo esse ano, a maioria fez o ano passado, tá rastreando. Às vezes, tem algumas que completaram 40 anos e estão vindo, né, pela primeira vez. Mas é muito importante a gente reforçar isso. Muito importante. E, Rosângela, foi feito esse rastreio, mas, como você bem disse, não atinge toda, né, a população rural e vai sobrar vagas. Como que vai ser feito pra essas mulheres da zona urbana aqui poderem fazer o exame? O que a gente fez? Nós estabelecemos um número pra cada PSF estar buscando essas mulheres, né. Por exemplo, cada PSF ficou, assim, com 8, 10 mulheres, né, e que vão buscar dentro dessa faixa etária, né, porque ninguém melhor que um agente comunitário de saúde do que o PSF da área de abrangência pra conhecer essas mulheres. Então, foi isso. Certo. E, Rosângela, lembrando também que, né, que não só neste mês, a Secretaria de Saúde está sempre promovendo aí exames, não é só agora, é disponível aí pra quem quiser fazer todo ano, né. O que a gente pede, né, lógico, é a gente tem esse mês de outubro, né, outubro rosa, que lembra, igual novembro azul, né, que as mulheres têm que lembrar que elas têm que se cuidar, né, mas o ano todo nós estamos aí, né, fazendo essas mamografias, né, e nós temos hoje um mastologista que vem atender, que também é um privilégio pra Pinhoí, porque o mastologista, ontem eu estava conversando com a doutora Denise, também tivemos o privilégio de tê-la ontem com a gente, doutora Denise Tami, mastologista da Santa Casa de Passos e também do Hospital do Câncer, veio ontem falar com a gente, fazer uma palestra pra nós nessa abertura e nos disse isso. Hoje tem dois mil e poucos mastologistas no Brasil. Gente, é muito pouco, né, e nós temos esse privilégio de estar tendo um mastologista atendendo uma vez por mês aqui em Pioí, né, que são encaminhados. Quando a mulher, ela tem um birrades 4, já é encaminhado através do sistema de informação pra Passos, né, pra Santa Casa de Passos e através do Buscando Vidas. Quando a gente tem um birrade 0 ou 3, que são, que a gente tem que ter um cuidado especial, aí a gente encaminha pra um mastologista, né, onde ele pode estar pedindo ultrassom, ele pode estar fazendo uma punção, né, de agulha grossa, agulha fina, pra biópsia, e, ou às vezes, ele pode estar detectando, né, um câncer, é uma prevenção até, um câncer e a gente encaminha pra Passos, que é a nossa referência do câncer de mama e câncer de colo, terindo todos os cânceres, né. Lembrando também que quando é birrades 1 e 2, a mulher, ela tá, né, dentro do esperado e não tem que preocupar, preocupar o futuro de estar sendo acompanhada, né, anualmente, que é o ideal, né. Geralmente, essa faixa etária, o governo preconiza quando dá birrades 1 e 2, fazer de 2 em 2 anos. Mas aí é isso. E eu quero agradecer, né, o privilégio, a Santa Casa de Passos, que sempre nos acolheu bem, né, o Hospital do Câncer de Passos, que sempre nos acolheu, inclusive, né, com esse Expresso pela Vida, com os nossos pacientes, né, e toda a nossa equipe, que eu acho que a gente trabalha o ano todo, né, e a gente tem que valorizar nossos profissionais, porque no dia a dia a gente busca esses pacientes, né. Então, tem muitas pessoas que, eles são muito preocupados com a saúde, mas muitos trabalham e esquecem um pouco da saúde, né. É isso. Tá certo, Rosângelo. Muito obrigado e parabéns aí pra vocês. Eu quero agradecer, né, a atenção de todos. E vamos aí cuidar da gente, né, cuidar da nossa saúde, não só agora, mas todos os dias do ano, né. Obrigada. É verdade. E eu vou falar com ela aqui, que tá fazendo o exame aqui, Paulo. Qual que é seu nome? Betina. Betina, primeira vez que você faz o exame. Segunda vez. Segunda vez. Fala pra gente sobre essa importância aí, dói, o que você achou quando você fez, e essa importância de estar retornando a fazer o exame. Não, não teve dor de nada. Foi ótimo. Tá certo, Betina. Obrigado, viu? Não, de nada. Parabéns por estar sempre cuidando. Obrigada.